Joseph Prince, parte 7. Encontre descanso no amor do Pai. Encontre descanso no amor do Pai. Capítulo 19. Receba o amor do Pai por você. Ele se sentava na varanda da frente todos os dias, olhando para o horizonte em busca de algum sinal de movimento. Fazia isso fielmente, embora os dias se transformassem dolorosamente em semanas e depois meses. Quando seus amigos viam parar convencê-lo a desistir e seguir em frente, ele apenas sorria, acenava despedindo-se deles e persistia inflexivelmente. Mantendo seu olhar nas colinas ao redor, esperava resoluta e pacientemente pelo retorno do seu filho. Enquanto esperava, ensaiava em sua mente incessantemente o que faria no momento em que o visse. E todos os dias, enquanto procurava resolutamente pelos campos, ele se perguntava se aquele seria o dia. Certa noite, a silhueta familiar de uma figura solitária apareceu na distância. Reconhecendo seu filho, ele externou sem hesitação o que fizera mil vezes antes em sua mente. Levantou seu manto, deixou de lado toda a dignidade e correu para o seu filho, com toda a sua força. Ele podia sentir seu coração batendo descontroladamente e seus pulmões expandindo-se e contraindo-se enquanto cada pé tentava correr mais do que o outro ao longo do caminho. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto a cada passo seu filho descia à sua vista. E antes que qualquer palavra pudesse ser trocada, ele já saltara à frente e abraçara o jovem e o cobria de beijos. Essa inesperada recepção alegre do pai desestruturou o jovem. Ele esperava ser repudiado e até mesmo tinha um discurso ensaiado para pedir a seu pai para torná-lo um dos seus empregados. Como poderia saber que seu pai tinha um plano preconcebido? Sem esperar para ouvir o discurso ensaiado do filho, seu pai ordenou aos servos que trouxessem a melhor roupa para ele e lhe colocassem um anel no dedo e sandálias nos pés. O jovem pensou ter perdido o direito de ser chamado de filho em decorrência das más escolhas que havia feito, que resultaram em vergonha e perda para a família. Mas seu pai deixou bem claro que não foi assim e até fez uma festa para celebrar o regresso do seu amado filho ao lar. Revelando o coração do pai. Revelando o coração do pai. Que história surpreendente e comovente. Jesus compartilhou essa parábola que considera uma das mais belas parábolas da Bíblia. É uma parábola que Jesus usou habilmente para revelar a nós o verdadeiro coração do nosso gracioso e amoroso Pai Celestial. Comentaristas bíblicos lhe deram o nome de parábola do filho pródigo. Mas o verdadeiro herói dessa história não é um filho e sim um pai. Essa é uma história acerca do pai e do seu amor por seus dois filhos. Você já deve ter ouvido essa parábola ser contada centenas de vezes. Mas quero que você a analise novamente para ver como ela expõe as crenças erradas que, nos dias de hoje, muitos crentes ainda têm em relação ao seu Pai Celestial. Considere durante o momento. Qual é a sua opinião acerca de Deus, especialmente quando você cometeu um erro? Você o vê como um juiz todo poderoso, distante e insensível que fica com raiva sempre que você falha e que constantemente tem de ser apaziguado? Ou você o conhece como Papai, o seu Abapai, para quem você pode correr a qualquer momento, mesmo quando deixou a desejar? Enquanto eu estudava a palavra, o Senhor me revelou que muitos crentes chegaram a um lugar onde se esqueceram do Pai Celestial. Eles se esqueceram do seu amor, graça e bondade. Eles se relacionam com Deus de uma maneira imparcial e transacional. Hoje, muitos crentes se colocam diante dele com apreensão e temor, apresentando-lhe suas falhas e saindo rapidamente antes de receberem a punição e condenação que pensam justamente merecer. Eles o percebem exclusivamente como um Deus de santidade, juízo e justiça. Seu rosto rígido e severo, seus poderosos braços cruzados de insatisfação e desaprovação, eles veem um Deus que fica facilmente descontente, é rápido em irar-se, está perpetuamente decepcionado com eles e espera impacientemente por ser aplacado. Essa crença errada acerca de quem Deus realmente é, tem levado muitos a medo, culpa, depressão e insegurança. E é por isso que é tão vital vermos o coração do Pai conforme foi revelado por Jesus nessa parábola atemporal. Uma crença errada acerca de quem Deus realmente é, tem levado muitos a medo, culpa, depressão e insegurança. Não muito tempo atrás, Lídia, uma irmã da África do Sul, escreveu para mim. Acredito que muitos de vocês seriam capazes de se identificar com o que ela compartilhou em sua luta em se relacionar com Deus como Pai. Na carta ela dizia o seguinte, Caro pastor Prince, cresci com autoestima muito baixa, tendo sido rotulada a criança problema da minha família. Fui um bebê não planejado e meus pais já tinham um filho, uma menina, então eles realmente queriam um menino. Ficaram desapontados por ser uma menina e consideraram até me entregar a um membro da família do meu pai, que não tinha filhos. Meu pai vem de uma família muito fria e austera e tem um temperamento muito ruim, então eu cresci naturalmente com medo dele e sempre me senti como se estivesse pisando em ovos com ele. Minha mãe também cresceu em uma família na qual não recebeu amor. Os dois são extremamente perfeccionistas e muito organizados. Além de tudo isso, eles nos criaram com disciplina militar e nenhuma compaixão. Era sua própria culpa se você se machucasse. Você buscar aquilo. Assim nunca consegui me relacionar com Deus como Pai. Deus era inacessível e estava sentado com o raio pronto para lançá-lo sobre mim, sempre que eu não fosse suficientemente boa, não orasse suficiente ou não fosse suficientemente obediente. Eu tinha a impressão de que Deus só ficava contente comigo quando eu obedecia a lei. Sendo também perfeccionista, eu sentia que nunca correspondia às suas expectativas e estava sempre me sentindo condenada. Desde que encontrei seus recursos de ensino, o véu da minha vida foi rasgado. Pela primeira vez estou livre. Já não ando sob o pesado fardo da condenação. Aprendi que Deus nos amou primeiro e agora posso ter um relacionamento amoroso com meu Pai Celestial e Jesus. Experimentei a vitória sobre o medo e o pecado que me mantinham em cativeiro durante a noite. Não por tentar ser obediente, mas apenas por aprender que meus pecados já foram perdoados na cruz. E não estou pecando mais agora. Estou realmente superando mais e pecando menos. E tenho um coração grato pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Você se sente da mesma maneira que Lídia se sentia a respeito de Deus? Você sente que nunca é suficientemente bom? Nunca consegue fazer o suficiente para ser suficientemente obediente para que Deus o ame e o aceite? Você se sente como se sempre estivesse vivendo em condenação perpétua? Talvez você não consiga se relacionar com Deus como um Pai amoroso porque nunca experimentou o amor do seu Pai terreno. Ou porque o seu próprio Pai o feriu terrivelmente. Meu amigo, oro para que ao estudarmos juntos a Palavra de Deus, você experimente sobrenaturalmente o amor íntimo do seu Pai Celestial de uma maneira profunda e pessoal como nunca antes. Oro para que essa experiência cure, renove, restaure e transforme você de uma maneira espetacular. Porque o seu amor por você é nada menos do que espetacular. Veja o perfeito amor do Pai. Veja o perfeito amor do Pai. Há um vazio em nossos corações que só pode ser preenchido pelo amor do Pai. Então pare de tentar encontrar amor e aprovação em todos os lugares errados e de ficar preso a todos os tipos de medos, inseguranças e vícios. Acredito que se você permitir que o Pai entre em seu coração hoje e o encha com o seu perfeito amor, você encontrará a alegria, confiança, satisfação e liberdade que tem procurado na vida. Permita que o Pai entre em seu coração hoje e o encha com o seu perfeito amor. A preciosa palavra de Deus declara No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 18 e 19 Hoje, sob a nova aliança da sua maravilhosa graça, nosso Pai Celestial não está querendo julgá-lo por suas falhas, porque ele já julgou cada falha, erro e pecado no corpo do seu próprio filho, Jesus Cristo. O nome que Jesus veio para revelar na nova aliança da graça é Pai. Hoje, Deus quer chegar até você como um Pai carinhoso e amoroso. Você conhece o coração amoroso de Deus por você? Você sabe que foi ideia dele enviar Jesus para ser punido na cruz por você? Leia a mais famosa passagem da Bíblia e personalize-a de modo a conseguir ver o coração de Deus por você. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu filho unigênto, para que você que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho a você, não para que julgasse você, mas para que você fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17 Saiba hoje, sem sombra de dúvida, que o seu Pai ama você e enviou o seu próprio filho para salvá-lo. Entenda que não estamos menosprezando a obra de Jesus na cruz quando falamos do Pai e de seu amor por você. A verdade é que Jesus veio para revelar o amor do Pai para você. Deus o amou tanto que enviou o seu único filho para pagar na cruz o alto preço de purificá-lo de todos os seus pecados. Deus o amou tanto que enviou o seu único filho para pagar na cruz o alto preço de purificá-lo de todos os seus pecados. Você sabe que Deus ama muito Jesus? Jesus é o Filho querido de Deus, a menina dos seus olhos. Ora, se o seu Pai Celestial não poupou seu precioso Filho Jesus Cristo e sacrificou-o por você, quanto você pensa que Ele o ama? Você não conseguirá compreender a intensidade e magnitude do amor do Pai por você, enquanto não percebeu quanto o Pai ama Jesus, porque Ele entregou Jesus para resgatá-lo. Espero que você esteja começando a sentir e ver por si mesmo quão amado você é pelo Pai e quão precioso você é para Ele. Não tema, veja o coração do amor do Pai revelado por meio da cruz do Calvário. Deus quer alcançá-lo como um Pai cuidadoso e amoroso. Veja seu coração amoroso revelado por meio da cruz do Calvário. Não importa o que você fez, não importa o que você fez. Bem no início da parábola do filho pródigo, o filho mais novo foi o seu pai e exigiu a sua parte da herança. Na cultura judaica, isso equivalia ao jovem dizer para o seu pai para cair morto. Ele estava efetivamente dizendo Dê-me a minha parte na herança agora mesmo, não posso esperar que você morra. Foi uma bufetada dolorosa no rosto do Pai. O jovem humilhou e desonrou totalmente seu pai ao fazer um pedido tão insolente. Precisamos entender isso porque, se não formos capazes de compreender até que ponto esse jovem rejeitou totalmente seu pai e escolheu seu próprio caminho, não conseguiremos valorizar a extensão do amor e da graça do pai ao recebê-lo de volta em casa como seu filho. Da mesma maneira, hoje, se não percebermos o quanto rejeitamos o pai com nossos pecados, não conseguiremos compreender, valorizar e responder plenamente a imensa graça que ele nos estende ao nos perdoar totalmente. Lembre-se de quem contou essa parábola, A pedido do seu filho mais novo, o pai dividiu com seus dois filhos o que lhes era devido. Sabemos que, então, o filho mais novo gastou toda a sua herança em uma vida desregrada e, quando houve uma grande fome na terra, ficou sem dinheiro e teve de se limitar a alimentar os porcos de uma fazenda. Está registrado para nós que ele estava tão faminto que até as alfarrobas com as quais ele alimentava os porcos lhe pareciam deliciosas. Atentemos ao que ele diz em seu momento de maior angústia Quantos trabalhadores do meu pai tem pão em fartura? Eu aqui morro de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi Pai, peguei contra os céus e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Lucas 15, 17 a 19 Apesar da sua motivação oculta Apesar da sua motivação oculta Deixe-me lhe fazer uma pergunta Com base no que você acabou de ler Foi o amor do filho por seu pai que o fez voltar para casa? Você pensa em algum momento que ele estava verdadeiramente arrependido? Ou ele sequer se importava por ter despedaçado o coração do pai? Pense que não Ele foi claramente motivado pelo estômago Ele quis ir para casa porque se lembrou De que até mesmo os empregados da casa do seu pai Tinham mais comida do que ele As palavras que ele planejou dizer ao pai Pequei contra os céus e diante de ti Eram o que ele pensava ser retórica religiosa e dramática correta Para garantir que lhe fosse permitidos Alguns benefícios por voltar para casa Você e eu sabemos que ele não estava genuinamente cheio de remorso O que estamos ouvindo é o estômago falando Ele pensou a caminhada para casa porque estava morto de fome Ele estava até preparado para se dar ao trabalho de dizer Palavras como Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Com a única intenção de encher o estômago Pois racionara que os empregados têm pão suficiente e de sobra Ele nunca expressou qualquer amor pelo pai Ou disse que sentia falta da presença e do amor do pai É importante notarmos isso Porque Deus quer que saibamos que Mesmo quando nossas motivações são erradas Mesmo quando temos a motivação oculta Normalmente egocêntrica E nossas intenções não são totalmente puras Ele ainda corre para nós em nosso momento de necessidade Exatamente como o pai correu para o jovem E derramou sobre ele o seu favor imerecido e inconquistado Ah, quão insondáveis são as profundezas do amor de Deus E graça para conosco Nunca será o nosso amor por Deus Sempre será o seu magnífico amor por nós A Bíblia deixa isso bem claro Nisso consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou e enviou o seu filho Como propiciação pelos nossos pecados 1 João 4, 10 O herói dessa parábola é o pai Ela fala do amor perfeito Do pai por seu filho imperfeito Nunca será o nosso amor por Deus Sempre será o seu magnífico amor por nós Algumas pessoas pensam que a comunhão com Deus Só pode ser restaurada quando você estiver perfeitamente arrependido E tiver confessado perfeitamente todos os seus pecados Pensam que você deve pedir perdão a Deus Antes que ele possa ser apaziguado Por favor, entenda que não tenho nada contra dizer Me perdoe a Deus e confessar os nossos pecados Tudo que estou dizendo é que Não somos tão importantes Quanto nos fazemos parecer A iniciativa foi do pai Antes do filho sequer pensar em voltar para casa O pai já tinha sentido saudade dele Já estava procurando por ele E já o havia perdoado Antes que o filho conseguisse proferir Uma única palavra do seu pedido de desculpas ensaiado O pai já correria para ele O abraçara e acolheria em casa É tudo sobre o amor de Deus É tudo sobre o amor de Deus Nós não somos os heróis dessa história Nunca será sobre os nossos pedidos de perdão a Deus Nosso arrependimento Nossas ações Nosso amor Nossas confissões Ou nossa obediência Por nós mesmos Nossos atos Mesmo os melhores São adornados com imperfeições E motivos impuros Essa parábola Abalará a teologia daqueles que acreditam Que é preciso pedir perdão Antes de a comunhão com Deus ser restaurada Leva você mesmo a parábola em Lucas 15 11 a 32 Perceba como o filho nunca chegou a concluir seu discurso ensaiado Ele tentou Mas foi totalmente dominado pela reação jubilosa do seu pai Em seu retorno Por mais impuras que fossem suas intenções Ou motivações Ao voltar para casa O pai o inundou de favor imerecido e inconquistado É tudo sobre o coração de graça, perdão e amor do nosso pai Nosso Deus pai cobre todas as nossas imperfeições O verdadeiro arrependimento vem da decorrência da sua bondade Nosso pai é o herói, não nós Façamos com que tudo se refira a ele, não a nós O verdadeiro arrependimento vem da decorrência da sua bondade Eu peço perdão a Deus e confesso meus pecados Quando deixei a desejar e falhei? Claro que sim Mas faço isso não para ser perdoado Porque sei que já estou perdoado por meio da obra consumada de Jesus A confissão transborda em meu coração porque Experimentei a sua bondade e graça E porque sei que como seu filho sou eternamente justo Por meio do sangue de Jesus Ela brota de uma consciência de justiça Não de uma consciência de pecado De ser consciente do perdão e não consciente do julgamento Existe uma gigantesca diferença Sabe? Alguém pode insistir na necessidade de pedir perdão Antes de podermos ser perdoados Mas todos nós sabemos que podemos pedir perdão da boca para fora Mas no fundo dos nossos corações Não haver arrependimento verdadeiro É como uma criança na escola que Juntamente com seu colega É enviada à diretoria por seu mau comportamento Quando lhe mandam se sentar Ele se senta mas sussurra ao amigo Dentro de mim estou de pé É como o relato de Judas que traiu Jesus Está registrado para nós Que ele, tocado de remorso, disse Pequei traindo sangue inocente E atirou para o santuário as moedas de prata Mateus 27, 3 a 5 Mas não houve arrependimento verdadeiro Pois foi apenas externo Sabemos disso porque Tocado de remorso Aqui a palavra grega Metamolomai Que expressa o desejo de alguém De que o que foi feito Possa ser desfeito Mas não é acompanhamento De uma efetiva transformação de coração É por isso que nós não estamos interessados no exterior Vamos nos aprofundar na essência do relacionamento com Deus E realmente experimentar o seu amor Quando tivermos falhado Se você compreender isso Começará a experimentar novas dimensões Da sua caminhada de amor com o pai Você perceberá que tudo sobre o seu papai Deus Tem a ver com o relacionamento Não com o protocolo religioso Ele ama estar com você Sob a graça Ele não exige de você perfeição Ele o supre de perfeição Por meio da obra consumada Do seu filho Jesus Cristo Portanto, independentemente De quantos erros você cometeu Não tenha medo dele Ele ama você Seu pai está correndo em sua direção Para abraçá-lo Tudo sobre Deus tem a ver com relacionamento Não com o protocolo religioso Deus não nos quer empregados Deus não nos quer empregados A crença errada do filho mais novo Era que ele queria voltar E ganhar seu próprio sustento como empregado Ele não queria receber a provisão do seu pai Por graça ou favor imerecido Em seu próprio orgulho egocêntrico Ele queria trabalhar como empregado E ganhar sua própria comida na casa do pai Juntamente com os demais empregados O pai, é claro Não aceitaria isso Você é incapaz de merecer Por seus próprios esforços O favor e as bênçãos de Deus Eles só podem ser recebidos Como presentes por meio da sua graça Ele não quer você como seu empregado A sua identidade é de um filho Filho de Deus Ele tem um exército de anjos celestiais Como seus servos O que ele deseja de você é um relacionamento Em vez de temê-lo e pensar Que você precisa pisar em ovos em sua presença Ele quer que você se aproxime dele Confiantemente A sua identidade é a de um filho Filho de Deus O que ele deseja de você é um relacionamento Seu pai quer que você saiba aqui Como seu filho amado Lavado pelo sangue de Jesus Você pode achegar-se Portanto, confiantemente Junto ao trono da graça A qualquer momento Para obter misericórdia E encontrar graça Para socorrê-lo Em seu momento de necessidade Hebreus 4,16 Para um filho de Deus Sob a nova aliança Não há um trono de julgamento Há um trono de graça Você acredita na graça de Deus? Você acredita que o sangue de Jesus Lavou todos os seus pecados? Você acredita que o Pai Celestial o ama? Então achegue-se confiadamente A sua presença Sempre que você falhar Vá como você está Para receber misericórdia E encontrar sua graça Em sua palavra Ele prometeu que irá ajudá-lo No momento de necessidade Qual é a sua necessidade hoje? Converse com seu pai acerca disso Que dificuldades, medos e vícios Oprimem você hoje Coloque tudo diante do seu Pai Celestial E deixe-o ajudá-lo Meu amigo, você não é mais um escravo do pecado Você é um filho de Deus A palavra diz Porque não recebeste no espírito de escravidão Para viveres outra vez atemorizados Mas recebeste um espírito de adoção Baseado no qual o chamamos Abba Pai Romanos 8,15 A palavra adoção É mais precisamente traduzida como filiação Por intermédio de Jesus Você recebeu o espírito de filiação Pelo qual você clama Abba Pai Você percebeu que o Espírito Santo Se recusou a traduzir a palavra Abba Para o português A palavra aramaica original Abba É mantida Você sabe porquê? É porque para os judeus Abba é a forma mais íntima Pela qual você pode se dirigir ao seu pai Clame Abba Pai Clame Abba Pai Amo quando estou em Israel E ouço criancinhas correndo nos parques Gritando Abba, Abba E pulando para receber o abraço do seu pai É uma linda imagem Nos braços de Abba Uma criança é mais segura, protegida e amada Nenhum inimigo pode arrancar uma criança Dos braços fortes do seu Abba Essa é a imagem que Deus quer que tenhamos Quando oramos a ele E o chamamos de Abba É claro que você pode chamá-lo de papai Pai ou qualquer outro termo Que o ajude a ver Deus como um acolhedor E amoroso e cuidadoso pai A menos que consiga vê-lo como seu Abba Pai Você continuará a ter um espírito de escravidão Para viver outra vez atemorizado Romanos 8,15 Esse espírito de escravidão Se refere ao temor de Deus do Antigo Testamento É um medo característico do escravo De julgamento e punição Que o leva à escravidão E o deixa com medo de Deus Mas Deus não quer que você tenha medo dele Ele quer que você tenha um espírito de filiação Um número excessivo de crenças Está vivendo com o espírito de órfão Sem pai Se você está enredado por todos os tipos de medo Culpa e preocupação hoje O que você precisa é de uma boa dose celestial Do amor do pai por você Algo surpreendente acontece no seu espírito Quando você vê Deus como pai Se minha filha Jéssica tem um pesadelo Tudo o que ela tem que fazer é gritar Papai E o pai está lá E se houver um monstro debaixo da sua cama Aquele monstro estará prestes a ser feito em pedaços pelo papai Jéssica não precisa dizer O pai que vives e habita na sala ao lado Rogo-te que venhas até a mim neste momento de perigo Para que possas resgatar-me desse pesadelo Tudo o que ela tem que fazer é gritar Papai E eu estou lá Do mesmo modo Em seus momentos de fraqueza Você não precisa se dirigir a Deus com orações perfeitas Você apenas clama Papai E o seu pai celestial corre para você Você não está se apresentando ao juiz Você está indo diante do seu pai O seu papai Deus Que o abraça e o ama exatamente como você é Dedique um tempo para ir ao encontro do seu abapai hoje Creia que ele o ama incondicionalmente hoje Veja-o recebendo-o com sorrisos no rosto e os braços estendidos Corra para o seu braço Se entregue em seu amor perfeito por você E deixe-o eliminar toda preocupação, medo e insegurança Quando você crer e receber o amor do pai por você Isso dará paz e força inabaláveis ao seu coração Quando você crer e receber o amor do seu pai por você Isso dará paz e forças inabaláveis ao seu coração Então Vamos lá.